Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, hoje eu queria começar novamente fazendo a pergunta, o que realmente importa? Ora, se Deus nos amou dessa forma, se Ele incondicionalmente nos ama e nos recebe, independente do que sejamos ou do que tenhamos feito, Deus espera que nós possamos viver isso e expressar isso para os nossos irmãos. 1 João 3,16 diz assim, Você tem experiência de dar sua vida pelos irmãos? De sofrer por eles? De se entregar por eles? Quando nós vivemos isso, nós podemos experimentar uma graça especial de Deus. Louvado seja o Senhor! Em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, perdão, versículo 23, tem uma parábola que traz muita luz para nós. Essa parábola fala que um Senhor decidiu prestar conta com os seus conservos, com aqueles que deviam a Ele. E foi trazido até Ele um servo que devia 10 mil talentos. Para aquela época, 10 mil talentos é uma dívida impagável. A título de hoje, para você ter uma ideia, essa quantia soma em torno de 5 bilhões de dólares. Ainda hoje é impagável. Mas essa pessoa, ela se humilhou diante do Senhor e pediu misericórdia ao Senhor. E essa parábola registra que o Senhor, ele sentiu compaixão desse servo e o perdoou. Quando esse servo sai, ele encontra um outro que lhe devia. E esse outro que lhe devia, devia coisa em torno de 200 denários. 200 denários é uma dívida totalmente pagável. Mas mesmo assim, ao pedir misericórdia, esse servo que foi perdoado, não perdoou o seu conservo e o levou para a prisão. É assim muitas vezes que nós somos. Deus perdoou uma dívida impagável que eu e você jamais poderíamos pagar. Ele nos perdoou. E hoje, às vezes, por coisas tão pequenas, nós somos capazes de gerar ódio, mágoa em nosso coração. Você entende agora o que realmente importa? O que realmente importa é que eu possa viver todos os dias da minha vida, esse amor que me amou e que se entregou por mim. Quando eu e você estivéssemos vivendo isso, nós estaremos sendo a plena expressão de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seguro repousar Seguro repousar Por nós misericórdia